Bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Ontem eu joguei produto na piscina e deixei ela por um tempo, né? Batendo pra ver se decantava. Agora vamos ver o quanto ela decantou pra poder aspirar ela. Olha aí. Pessoal, olha isso. Não dava pra ver o fundo também. A gente estava em 13 pessoas aqui ontem. Olha quanta sujeira. Vamos aspirar esse fundo pra ver como essa água vai ficar. Olha só, galera, como está ficando o nosso espaço. Olha que top. Ontem a gente ficou até tarde aqui ontem. Terminei o churrasco, deixei limpinho aqui, olha. Olha aí. Olha aí. Muito top, né? É isso aí. Bora aspirar essa piscina, então? É isso aí. Bora aspirar essa piscina, então? Quando a água está turva, a gente não vê, olha. Mas depois que ela decanta, a gente vê as coisas que a criançada perde embaixo. Ontem a gente foi fazer uma decantação, tinha até carne dentro da piscina. A gente fala pra não comer, que é proibido comer na piscina, mas não tem jeito. Até amanhã. Tchau. 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 Estou. Tchau, tchau. Depois que você joga os produtos, a água vai ficando cristalina e a sujeira desce tudo. Não falei que você encontra até carne embaixo? Não falei que você encontra. Não falei que você encontra. Talvez o vídeo não fique muito bom e nem a aspiração, porque eu estou com a mão filmando e com a mão no aspirador. Mas está bom. Se a aspiração não ficar muito boa, ela vai continuar decantando. Mas é só aspirar de novo. Mas está bom. 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 Olha aí, meu povo Próxima etapa agora É tirar As coisas da água Tem abelha Estante, mosquitinho, cabelo E aí, olha como a água está ficando Ela está baixa, porque como eu disse Tem 13 pessoas nessa água Então A gente jogou muita água fora Brincando ontem Da aspiração em si Não foi tanto não, não joga A aspiração você joga um dedinho De água fora só Olha como está linda essa água Ontem ela estava suja Muito suja Vou ver se eu coloco um pedacinho aqui pra vocês De como ela estava ontem Agora eu vou ligar ela pra filtrar Filtrar mais um pouco Mexer mais um pouco essa água Repor água Eu vou repor mais no final da semana Daí vai vir outro pessoal aqui brincar Deixar mais pro final da semana Cheirinho de água tratada é uma delícia Cheiro dos produtos Olha tudo que a gente pega Esse flutuador também tem bastante composição nele Na pedra ali que mantém a água Tem clarificante Tem clarificante, cloreto Um monte de coisa Tem próprio cloro nele Usei esse aqui pra decantar E o cloro pra regular o pH da água Olha aí galera Só colocar ela pra bater agora Eu estava na dúvida agora Por que a cascata diminuiu a pressão Agora eu estou achando que Estou achando que é isso Tem pouca água É por isso que ela está Mandando menos água ali em cima Colocar ela pra circular Circular pelo menos por uma hora Agora de manhã, de noite Colocar ela pra circular mais um pouco Pra manter essa água É isso aí meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações E acompanhe a nossa evolução Deus abençoe Beijão no coração E até a próxima